Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que Juliana Bondi está sendo fortemente criticada ao falar que os músicos tem que procurar o que fazer. Eu vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vieta que quem fala é Emerson. Você está no canal Emerson Isley, roda a vieta e vamos ao vídeo. Pois é minha rapaziada, esse é o meu guia, o vídeo eu gostaria pra você que está chegando aqui agora no canal. Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Lembrando a todos vocês que quase todos os dias está tendo vídeo novo aqui, então por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Recentemente eu trouxe um vídeo falando sobre Bill do Piseiro, onde ele estava ajudando o seu amigo Bondi do Gato Preto e também eu trouxe assim um desabafo de chapinha com o de do forró. Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima para você clicar e poder assistir porque o vídeo está muito interessante. E mais uma vez Juliana Bondi chamando a atenção nas redes sociais. Quer dizer, ela chama a atenção aí constantemente com suas fotos sensuais e seus vídeos lá no seu perfil oficial no Instagram. Só que dessa vez ela arrumou treta com toda a nação artística. Como assim, Emerson? O que está acontecendo? Pois é, lá no Instagram tem aquelas caixinhas de perguntas, não é isso? Daí um fã foi lá e perguntou para Juliana O que você acha dos artistas que ficam pedindo a volta dos shows? E ela foi lá e deu uma declaração assim meia polêmica e claro que isso não soou bem para ela. Eu vou deixar esse vídeo aqui que Juliana deixou. O que você acha dos artistas que ficam pedindo a volta dos shows? Eu acho que eles têm que procurar o que fazer. Assim como eu procurei o que fazer na pandemia, eles também têm que procurar o que fazer. Porque é muita falta de amor ao próximo. Pois é rapaziada, como vocês viram aí, ela falou assim como ela procurou o que fazer, os outros músicos também deveriam procurar. Ou seja, o que ela quer dizer com isso? Que os músicos são preguiçosos, né cara? Impressionante que em 2021 eu tenho que ouvir uma coisa como essa vindo de Juliana, uma artista. Cara, se fosse outra pessoa que não fosse artista, cantor, ou não trabalhasse direto e nem diretamente com a música, até que eu ia aceitar essa opinião. Claro que outra pessoa que não trabalha com evento vai ter a mesma opinião que Juliana. Nem todas as pessoas, cara, porque tem pessoas que têm empatia pelo próximo. Como assim, simpatia? O que você quer dizer com isso? Cara, querendo ou não, velho, a classe artística, ela está sofrendo muito com essa pandemia. Porque tem gente aí que tem mais de anos sem saber o que é vir com dinheiro da música, da arte, cara. Porque música é arte. E Juliana falar uma declaração como essa, logo ela que tem quase 6 milhões de seguidores no Instagram, querendo ou não, ela é uma influência, cara, e o que ela fala, claro que vai repercutir. E claro que ela vai influenciar outras pessoas. E é claro, como eu falei no início do vídeo, que essa declaração dela não ia soar bem nas redes sociais. Que as pessoas iriam cair em cima dela e iriam criticar bastante. Até porque o movimento da música, cada dia mais alguns músicos, outros não, vem se unindo para tentar, cara, se sobressair nesse momento em que a música está vivendo. Onde tem músicos que estão passando fome. Onde tem músicos que estão vendendo todos os seus instrumentos para poder levar o sustento para dentro de casa. E assim, Juliana, eu respeito muito a sua opinião. Assim como você deu a sua opinião, várias pessoas respeitou. Eu também gostaria de dar a minha para, assim, você também deveria respeitar a opinião alheia, cara. Então, eu acho que tudo vai do diálogo, cara. Eu não vou meter o pau nela aqui, nem pedir para ninguém cancelar ela. Até porque todo mundo tem livre-arbítrio para escolher o que bem quiser. Mas eu achei que Juliana foi muito infeliz com essa declaração dela. Eu acho que tem certas coisas que a gente não podemos falar. O que a gente acha disso, temos que ficar para a gente. Agora, nessa questão de você falar que os músicos, querendo ou não, são preguiçosos. Eu acho que você pegou muito pesado com isso aí. E o que você deveria fazer é vir a público e pedir desculpa a toda a classe artística, cara. Porque você pegou muito pesado mesmo, muito pesado. Porque, cara, é impressionante como você faz uma declaração dessa. Mas, enfim, cara, isso não parou por aí. Teve outra página lá no Instagram que postou esse vídeo e pediu a opinião das pessoas. E as pessoas começaram a meter o pau. Daí, Juliana foi lá e comentou mais uma vez. Daí, Juliana foi lá e comentou. E está aqui que eu vou mostrar para vocês. Meus músicos que não são vagabundos estão trabalhando humildemente. Agora, os mimizeiros estão aí reclamando. Faça mais e reclame menos. Só quem perdeu um parente na pandemia sabe do que eu estou falando. Aqui, eu concordo com ela na parte que ela fala. Ela fala assim, ó. Só quem perdeu um parente na pandemia sabe do que eu estou falando. Sim, realmente, cara. Quem perdeu um parente nessa pandemia foi muito triste. Até eu lamento e aqui fica meu sentimento para todas as famílias que perdeu um parente querido. Mas só que assim, cara, querendo ou não, não estou sendo ignorante da minha parte. De algumas famílias perdentes querido, cara. Querendo ou não, isso faz parte do que está rolando no universo, cara. Ninguém tem culpa. Não é porque várias pessoas perderam seus familiares que os eventos não podem voltar de pouco a pouco, velho. Porque tem muita gente que está sofrendo aí nessa pandemia. Vários músicos. Não é porque várias pessoas perderam seus índices queridos que os músicos são vagabundos, como Juliana falou aqui, pô. Porque ela falou assim, ó. Meus músicos que não são vagabundos estão trabalhando. Ou seja, só os músicos dela que não é vagabundo. Agora os outros músicos que estão aí fazendo manifestações atrás do seu dinheiro é vagabundo. É isso que eu entendi aqui? Eu acho que assim, Juliana, ela foi muito infeliz com esse pensamento dela. Lembrando a vocês que eu não tenho nada contra ela, nem ninguém. Eu só achei que ela foi um pouco, digamos que, ignorante com esse comentário. Daí, Cochinha Caboedo também fez essa publicação lá no seu Instagram. Cochinha Caboedo que virou, querendo ou não, uma referência nesse meio artístico da música. A Naudetinei foi lá e comentou aqui, ó. E eu vou selecionar alguns comentários que eu achei super importantes, cara, aqui pra vocês. O Luzinho, que é o vocalista da banda Trilha One, ele comentou assim, ó. Doido para saber qual foi essa alternativa que ela arrumou nessa pandemia. Ele quis perguntar o que foi que ela arrumou pra fazer nessa pandemia pra ganhar essa grana aí, ó. O outro, Falaí, comentou assim, ó. Ela tá se virando com o Xenicard. Eu já não sei e nem quero saber, né. Aí, ó. Luan Douglas, Falaí, comentou assim. Puts, vou ficar aqui só lendo os comentários aqui, porque a galera tá descendo pau, cara. Porque, assim, a declaração que ela fez aí, querendo ou não, chamando os músicos de vagabundo, pegou muito pesado. Mas, assim, rapaziada, tem vários comentários de várias pessoas criticando Juliana por esse posicionamento dela. Mas, eu gostaria mesmo de ver a sua opinião sobre esse caso, cara. O que você acha? Você acha que os músicos que estão atrás do seu direito nesse exato momento são vagabundos? Comente aqui, pois o seu comentário, ele é muito importante. Se você não quiser comentar sobre isso, comente se você acha que os eventos devem voltar ou não voltar. Ou se você acha que o governo já era pra ter criado alguma coisa pros músicos aí. Porque eles já tem mais de um ano aí sem fazer shows. Deixa aqui no comentário, pois o seu comentário, ele é muito importante. Bom, gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo e gostaria de obter um conteúdo, é só me seguir lá no meu Instagram, que é arroba emersonisler. Muito obrigado e eu te espero no próximo.